Gente, o vídeo de segunda bateu 3 mil likes Zumbi, você sabe o que é 3 mil likes? Eu vou ter que quebrar um chunk na mão Não, não, vem cá, vem cá, vem cá, vou te mostrar, vem cá Tá vendo o sol ali? Imagina que o sol é um chunk Eu vou ter quebrar ele do começo ao fim Tá vendo essa árvore aqui? Imagina que ela... Não, olha aqui, olha essa... Olha aqui, olha pra árvore Imagina que ela é um chunk Eu tenho quebrar ela do topo até o fim Até o fim Na mão, sem picareta Sem usar o bico É difícil, não é, zumbi? Você acha que eu vou conseguir? Não Tá, vai, deixa eu encher o saco Morre, vai De qualquer forma Vamos quebrar o chunk Uhul Isso vai ser feito nesse sábado Dia 24 As duas horas da tarde Uma live assim só para membros Porque, né, porque quebrar um chunk é uma coisa que vai demorar uma vida toda Não dá pra fazer esse vídeo em um dia Vou demorar alguns dias pra gravar Então eu vou fazendo live quase todo dia pros membros lá, né Porque se eu fizer live pra todo mundo O YouTube mata meu canal Então não dá Então eu vou fazer live só pra membro E daí quem quiser vir aí Vamos assistir nas lives aí, beleza? E fica de olho na comunidade Fala, galera Beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho Bom, e como vocês estão vendo Hoje é um dia triste Nossa, mas pensa no dia triste A gente vai ter quebrar um chunk na mão Vai fazer o que, né? Isso não vai ser hoje, pelo menos Hoje a gente vai fazer coisas mais legais Tipo pintar essas ovelhas Fli, lo, le, li, lo Só falta você Vem cá, vem Nossa, vai ficar legal isso Ela ficou com óculos É óculos? É, aqui no meio Ela fica de óculos Fica muito bonita Bom, de qualquer forma Como vocês viram no título Hoje a gente vai fazer uma farm de blaze Na realidade Essa é uma farm bem fácil de fazer Então vamos começar a separar os itens logo Vai Precisa de 1, 2, 3, 4 packs de vidro 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs de pedra Ah, 5 dá, vai Precisa de 5 packs de pedra Um pouquinho de slab Um bloco de magma A gente tem ele aqui Beleza? E um pouco de madeira Só que madeira a gente não tem Então, é Vamos entrar nessa árvore aqui Que pode ser uma boa Tá bom Mas pra quem não sabe A gente tem uma fortaleza do Nether Na realidade Quando a gente usa o nosso portal A gente já vai parar numa fortaleza E eu tenho uma farm de XP Sai um vídeo dela aí no canal Bom, o problema dessa farm É que ela usa muito duplicador de item Ela usa 3 duplicadores de cacto E são 4 duplicadores de carpete Mas cada duplicador de carpete tem 2 Então são 8 duplicadores de carpete Então é muito item caindo no chão ao mesmo tempo Isso tá dando muito lag no mapa Então, eu decidi o seguinte Eu vou fazer uma farm de blaze Pra fazer duas coisas 1, tem uma farm de blaze Não me diga 2, tem vara do blaze Porque pra quem não sabe A vara do blaze É um item muito bom do Minecraft Por causa que ele esquenta 12 itens O carpete Se não me engano É 3 carpete pra esquentar 1 A vara do blaze Com 1 você esquenta 12 Então vale muito a pena Ainda mais levando em consideração De o quão fácil é fazer essa farm Ah, e por falar nisso Se você quiser alguma farm especial Dá uma comentada aí Eu tô fazendo as farms Que eu tô precisando no mapa Daí se você quiser alguma Eu posso fazer Tipo, a de pet Que eu não tava precisando muito Mas vocês comentaram Daí eu fiz Porque acabou que eu precisei no final Foi legal Ah, e uma coisa que eu queria comentar Com vocês também É que essa farm Eu aprendi a fazer ela ao vivo Em uma live só para membros Que eu fiz hoje Hoje é domingo O vídeo tá sendo segunda pra vocês No caso, tá? De qualquer forma Pra quem não pode virar membro Desculpa, mas é por causa Que é o seguinte Pra virar membro Eu coloquei o valor mais baixo Que é 2 reais E sem falar que também Se eu fizer uma live pra todo mundo Ou o YouTube Para de recomendar meu canal Entendeu? Então é por isso que eu não faço Espero que vocês me entendam E eu até tentei fazer uma live Mesmo assim Só que deu problema Então, é, acontece Pronto Pegamos 3 packs e meio de madeira Vamos voltar pra casa Ah é, né? Quase que eu esqueço de falar Comenta alguma cor Pra eu pintar as ovelhas A lhama E o cachorro, tá bom? Comenta isso Junto com o seu nome E também Comenta algum YouTuber Que vocês queiram que participe Dos meus vídeos Por causa que O Deleitinho tá ocupado Fazendo um especial de Skyblock Então não dá pra chamar ele Todo vídeo Então comentem algum YouTuber Que vocês querem que eu chame E se for um YouTuber muito famoso Vocês tem que dar uma ajudinha Tenta falar com ele também Porque, né? Vamos com calma, né? Meu canal não é tão grande assim, ok? Bom, agora que pegamos as madeiras Vamos fazer um pouco de slab Fazer só isso aqui de slab Já tá ótimo Nossa, deu muito slab Eu vou aguardar o que sobrar Não se preocupa Outra coisa que a gente vai precisar É de redstone Mas eu tô sem redstone Então a gente vai ter que ir lá Na minha mineradora automática Buscar, tá bom? Puts, tá ficando de noite Vamos tentar ser rápido Pra não dar nenhum problema Pronto Chegamos aqui Vamos ver se tem alguma redstone A solta Sem ser as da máquina E daí se tiver eu pego aqui Senão eu vou ter que ligar ela É, eu vou ter que ligar ela pelo jeito Tá? Opa, opa, opa Eu vi uma redstone ali no chão Acho que ia chamar uma redstone já Eu acho que eu tinha visto Ah, chama que eu falei Essa mineradora é boa Tá, agora se a gente subir ali E pegar aqui Daquela altura Não sei se ele pega não Ah, e pra quem quer saber Sobre essa mineradora Tá aparecendo aí no cardzinho O vídeo dela É um vídeo bem legal, por sinal Passem lá Galera Galera Ferrou Dois coração E acabou Os foguetes Tem que botar a pé Primeira vez que acabou os foguetes Bom, eu vou aproveitar Vou pegar quartos Do que eu sei que eu vou precisar também Pronto, até que não foi tão difícil não Vamos guardar as coisas aqui Opa, pega um pouco de volta Que eu vou precisar Pronto, peguei algumas coisinhas Que eu acho que pode ser úteis Tá, precisa de mais graveto Então Pronto, aqui tem mais graveto Tá, vamos ver Ah, vai dar, vai dar, vai dar Coloca isso aqui então Pló, pli, pló É basicamente só isso que a gente vai precisar Opa, não, 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 não Vem aqui Cadê? Aqui, pega esse Guarda isso aqui Coloca isso aqui Põe aqui, aqui Pega aqui Guarda Botão Tá faltando alguma coisa ainda Uh, verdade Eu pedi de algum bloco legal Eu vou usar Esse bloco aqui, ele é legal E um pistão Pó, 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 pó Plá, plá, pli Foguete, foguete, foguetes Pronto Ah, a vaca me empurrou Nossa, que azar Cai aí também, vai Pronto Isso aqui é tudo Que a gente vai precisar Nessa forma, ok? Eu vou levar Essas tochas que estão No meu inventário aqui também Pra iluminar alguma parte Se precisar E eu peguei um pouco Vai usar uma slab só Só que eu peguei um pouco a mais Por garantia, ok? Também eu vou pegar um pouco Desse bloco aqui Que ele é bonito Caso eu precise de decoração Pronto Levar aqui também Por precaução Bom, aqui tem tudo Que a gente vai precisar hoje Então agora é só gente lá E fazer tudo, né? Mas como eu não sou bobo Nem nada Eu vim passar aqui Pra falar o nome dos inscritos Vamos ser rápido hoje Que a gente tá com Muita coisa pra fazer Bom, a gente colocou hoje O Arthur Colocamos o Batatinha Que veio pelo canal Pela Ana Colocamos o Spider Que foi por recomendação Do Miranha O cara lá Que comenta em todo o vídeo Mas ele esquece De comentar o nome dele Então eu coloquei o cara lá Colocamos a Sofia E o YB² Obrigado a todo mundo A princípio de vocês Tá aparecendo aqui na tela E também a gente colocou Bastante membro hoje Então vira membro aí Que se você quer aparecer Que eu vou colocar Bastante membro de agora em diante O Marcos Vinícius O Arthur O Henrique O Stratford O Racecraft E o Red MCP E se você também Quer aparecer aqui E você ainda não é membro Vira membro aí É só dois contos, pô Ajuda muito o canal Você vai ver o quebrador Aqui na mão E em outras coisas Lembrando que se você Quer aparecer aqui Na parte dos inscritos Você tem que tá Mandando o canal Pra um amigo E ele comentar Que veio por você Daí eu vou tá tirando O print E vou tá colocando Algum de vocês E se você quer aparecer aqui É só você virar membro Não importa o nível Só vira membro Que se tá aparecendo aqui Uma hora, ok? Tamo aqui no Nether E eu tenho vários Spawners de Blaze aqui Mas antes Eu coloquei no difícil Cês tão vendo Cês querem mexer no saco Botei no difícil Pronto Eu tenho um Spawner de Blaze aqui Mas eu não acho Que eu vou fazer nele Porque ele é muito perto Do portal Daí se eu quiser Construir alguma coisa Que não vai dar Mas aqui Eu tenho outro já E esse daqui É um pouquinho mais perto também Só que ainda é meio perto Sabe? Eu não sei Bom, a fortaleza Continua pra lá Vamos ver se tem algum portal Que me interesse mais pra lá Ó, numa só Numa só Numa só Aê, uma hora vai Bom, e a gente também tem Outra fortaleza aqui Aqui tem dois Spawners Dá pra fazer um desses dois Ou lá Eu tô um pouco na dúvida Por causa que se eu fizer lá Eu não posso fazer Nether Hub Se eu fizer aqui Fica um pouquinho longe Acho que eu vou fazer aqui mesmo Então vamos limpar A área desse daqui Que tá um pouquinho mais fácil Do que aquele ali Vamos fazer já Bom, primeiro eu vou começar Quebrando ele, né? Não, eu não vou quebrar esse aqui Eu vou só nerfar Porque vai que eu vou Preciso usar alguma hora Tá, quer saber? Eu vou fazer aqui mesmo Eu não acredito no que eu ouvi Eu coloquei no Pacífico rapidinho Só pra explicar pra vocês o básico Bom, o Spawner Funciona da seguinte forma Ele spawna numa região De 4x4 dele Então a gente quebra aqui Bota um vidro pra cá Vai contar 4 Então aqui ó 1, 2, 3, 4 Daí aqui é a parede É até aqui que ele pega desse lado Até aqui que ele pega desse E esse é o tamanho da área Que o Spawner funciona Não é uma área muito gigante Mas também não é uma área muito pequena Ele funciona 4 pra baixo 4 pra cima E isso é o que a gente precisa Então eu vou logar Uma segunda conta aqui Eu vou proteger ela Do jeito que os bichos Não ataque ela E vou deixar ela gravando A timelapse Pode ser? Vamos lá então Já tamo aqui Na segunda conta gravando aí Oi segunda conta Tá tudo bom? Vamos começar logo A fazer essa farm Que a gente não tem a vida toda Pra enrolar Não é mesmo? Acho que vocês acabaram de ver Que tem que fazer essa farm No pacífico Não dá pra fazer de outro jeito Ainda mais porque eu tô gravando Senão eu até faria de outro jeito Enfim Vamos começar? Agora é matar a timelapse Ok, 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 ok Pronto Até que foi fácil né Deixa eu explicar pra vocês entenderem Aqui é o spawner Aqui é o bloco 8 Ok? Daí aqui 7 até aqui Então ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele tá na altura 7 Bom Aqui é certinho embaixo Do spawner Deu pra vocês contarem Sete blocos Aqui é o oitavo A gente coloca um carpete aqui Embaixo tem pedra, ok? Coloca o carpetinho aqui A gente faz a borda dela de pedra E puxa a pedra até a ponta Os outros lugares Vai ficar sempre de vidro 3 de vidro 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ok? Aqui a gente levanta tudo de pedra Aqui é tudo de vidro E as bordas de cima É tudo de vidro Não é difícil mesmo Só de você Prestar atenção Você consegue fazer E um vidro em cima do spawner também Bom Aqui também é bem fácil A gente vai quebrar 1, 2, 3 Vai quebrar esses dois aqui Nesse bloco Vai abaixar ela Poderia ser uma trepidora transparente Que eu fui burro Realmente Aqui a gente vai fazer o seguinte Vai botar uma trepidora aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Pronto Faz essa coisinha aqui Puxa mais um Mais um Mais umzinho E aqui a gente vai colocar uma slab Deixa eu colocar mais um aqui Se você puder E não for burro igual eu Você pode colocar também Uma slab transparente Pra vocês conseguirem ver as coisas melhor Que eu fui meio idiota Vai pegar nossas 3 headstones Nosso botão Nosso bloco especial Nosso pistão E nossos comparadores Quebra a shulker box Bota os vidros aqui Aqui a gente vai colocar O nosso bloco especial Aqui o nosso pistão grudento Virado pra cá Pronto Peguei um pouquinho mais de coisas Aqui a gente bota Um bloco normal Outro bloco especial Aqui a gente vai pôr slabs Uma Daí coloca 1, 2, 3 1, 2, 3 E conta mais uma É bem simples Aqui vocês colocam Uma redstone E aqui nesses dois também Fácil né Coloca aqui assim E assim Cadê nosso botão? Bom Se der tudo certo Ele vai fazer isso Quando você ativar o pistão Ele vai segurar ele por um bom tempo A tochinha tem que estar nesse bloco E aqui tem que estar invertido É bem fácil de fazer Dá uma pausa aí E você vê se você não entendeu Agora outra coisa que eu aproveitei e fiz Eu busquei uma trapdoor De acássia Que nelas dá pra ver por dentro Pronto Ficou um pouquinho melhor né Pronto Eu coloquei um funil aqui Uns baúzinhos aqui Pra cair os blaze rod E basicamente a farm tá pronta Agora eu vou estar mostrando pra vocês Vocês vão colocar seu minecraft Pode ser no médio mesmo Vai nascer um montão de blaze E eles vão ser atraídos Lá pra trapdoor que tá aberta Que fica bem aqui Olha Ó Eles vão ser atraídos Vão começar a cair Não Ah tá achando o que Você também já vai vai Vamos acabar com o mal pela raiz né galera Enfim O blaze vai spawnar aqui bem de boinha Ele cai aqui E quando ele cair aqui A gente aperta o botão Até aqui tá bem fácil né Continua mais fácil ainda Mas antes Se você tá vendo o vídeo até aqui É porque você com certeza gostou Então se inscreve Deixa o like Comenta alguma coisa E não se esquece de virar Membro se possível Beleza O vídeo tá saindo todo dia No canal Às uma hora da tarde Então passa aí Beleza É nóis mano Aqui ó E agora é bem fácil E por algum motivo Que eu não entendo Os mobs são atraídos pra aqui A gente mata E isso dá muita XP E também dá muita blaze rod Então vamos ver aqui E Deu 12 blaze rods Numa matada só Fala se essa farm não é muito boa né Enfim Te vejo amanhã aqui no canal Com outra farm Ou alguma coisa muito legal E é isso Falou a nóis E Oba Uh Uuuu